Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Cinco mortes violentas foram registradas na capital da noite desta quarta-feira até amanhã de hoje. Pelo menos três mortes foram execuções. Veja no nosso resumo de notícias. O corpo de uma mulher ainda não identificado foi encontrado agora pela manhã no Igarapé do Franco, próximo à maternidade Moura Tapajós, na Compensa Zona Oeste. A vítima estava sem roupas e com ela foi encontrado um bilhete que dizia Esta não rouba mais. FDN, viver melhor. O corpo foi recolhido pelo IML. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E no Parque das Nações, na Zona Norte, um homem foi executado a tiros enquanto assistia uma partida de futebol. Segundo testemunhas, o eletricista Raimundo Cleitomar Costa Barbosa foi assassinado por dois homens depois de atender uma ligação. A vítima levou pelo menos 15 tiros de pistola 9 milímetros. Os bandidos fugiram em um carro Onix de placa ainda não identificada. E ainda na noite desta quarta-feira, no São José, Zona Leste, Henrique Cardoso de Oliveira, de 21 anos, foi morto com cinco tiros na cabeça. Segundo testemunhas, Henrique caminhava no Beco Flores quando foi surpreendido pelo assassino, que ainda não foi identificado. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma dívida com tráfico, já que, segundo a família da vítima, ele era usuário de drogas. O caso também vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E na tarde desta quarta-feira, uma mulher foi baleada durante fuga de bandidos de um shopping na Zona Leste de Manaus. Esta senhora viu quando os assaltantes correram. Eu vi eles correndo, né, saindo, os três rapazes armados, apontando a arma para as pessoas. O assalto foi por volta das 11 horas da manhã, nesta loja de eletroeletrônicos, dentro deste shopping. Os três assaltantes se passaram por clientes. Um ficou na entrada da loja e os outros dois foram para a fila do caixa. Quando chegou a vez deles, anunciaram o assalto. Os bandidos renderam clientes e funcionários. Em seguida, colocaram todo o dinheiro em uma mochila e fugiram. A quantia levada não foi divulgada. Segundo testemunhas, na fuga, os assaltantes atiraram em direção aos clientes. Esta idosa foi atingida de raspão. Populares a socorreram. Em seguida, ela foi levada para o hospital. A polícia procura pelos criminosos. Dois deles aparecem nas imagens das câmeras de segurança da loja. Passado o susto, ficou medo para quem trabalha aqui. Não tem segurança no trabalho, em casa. No lugar nenhum tem segurança. Está complicado. Pesquisadores da Embrapa querem melhorar a qualidade do tambaqui. O objetivo é que a espécie tenha um teor adequado de ômega 3, que ajuda a prevenir diversas doenças. Nessa peixaria bem regional, o preferido é ele. Tambaqui assado. São vendidas, em média, 40 bandas de tambaqui todos os dias. Com certeza é o cargo-chefe, é o mais pedido. A pessoa já senta, é o primeiro pedido que vem de certeza na boca. Tambaqui assado. Quem chega, vem em busca de saúde. A gente procura o peixe porque é uma comida mais saudável. A gente pensa naqueles nutrientes que a gente não consegue absorver na alimentação diária. Então a gente procura um peixe regional para ter toda essa alimentação saudável. Nessa outra peixaria também não falta peixe na brase. E boa parte do tambaqui vendido vem da piscicultura. Boa Vista tem ainda um tambaqui de produção em escala industrial, realmente que consegue atender a gente constantemente. A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de encontrar do tamanho que a gente deseja. Mas é ainda quem supre Manaus. O Amazonas é o estado que mais consome peixe no país. Há quem diga que a técnica de retirar a espinha facilitou o consumo. Mas muita gente come porque gosta mesmo. Outros porque acreditam que assim aumentam a quantidade de ômega 3 no organismo. O principal é o ômega 3, né? A gente é um pequeno gordinho assim como eu. Tem que aproveitar. Mas não é bem assim. O tambaqui é considerado pelos especialistas em nutrição um dos peixes com baixa quantidade de ácidos graxos. Nutrientes essenciais para o organismo e que ajudam a diminuir o colesterol ruim, por exemplo. O tambaqui é um peixe muito saudável, né? Isso tem que ser bem enaltecido. Mas na natureza e os peixes tropicais e de criação, eles não têm a quantidade de ácido graxo, ômega 3, ácido lilolênico, em quantidades suficientes para a nutrição humana. Isso é muito comum em peixes de água fria e peixes marinhos. A ração é o que encarece a produção do tambaqui. Para diminuir as despesas, as indústrias costumam usar rações com baixa qualidade. E nós partimos da pressuposição que o peixe é aquilo que ele consome. Então, se você fornece alimentos saudáveis e de qualidade, esse peixe vai apresentar essa mesma característica após quando nós formos abatê-lo para consumo. E por que não mudar isso? É o que os pesquisadores da Embrapa estão fazendo. Essa planta amazônica é rica em ômega 3. A Satcha Inti é famosa na Amazônia peruana e muito utilizada na culinária por lá. Ela pode ser a fonte que os cientistas precisavam para melhorar a qualidade do tambaqui que a gente consome. O óleo que tem dentro dessa semente chega até 60% da composição dessa semente. E nesses óleos, são ácidos graxos, são óleos ricos em gorduras, são óleos gorduras, então nós temos ômega 3, 6 e 9. A ideia é incentivar o plantio da espécie. O objetivo é a gente ver se nesses materiais que temos na Embrapa, se tem alguns que são mais produtivos. A partir daí, pensar em se lançar algum material genético superior que possa ser cultivado. Os pesquisadores já começaram a experimentar. Fizeram as rações da semente e até do que geralmente não é aproveitado. Tudo foi triturado e transformado em grãos. Durante três anos, eles alimentaram peixes bem pequenos, como esses aí, com ração à base de óleo de satyaint, também conhecido como óleo inca. E já conseguiram bons resultados. Agora, é esperar para ver se os peixes vão chegar à fase adulta com uma grande quantidade de ômega 3. Se isso acontecer, vamos ter tambaquis ainda mais ricos em nutrientes nas feiras. Quanto maior a qualidade do peixe, melhor para... Melhor para vender. É lucro garantido. Com certeza. E a nossa saúde agradece, né? Olha, o estresse do dia a dia causa doenças que têm se tornado comuns. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, olha, muitas pessoas têm recorrido à hipnoterapia. Sessões de hipnose que prometem curar esses males. Ana decidiu procurar as sessões de hipnose para se livrar de várias fobias. A principal delas, o medo de altura. O medo ao dirigir, principalmente subindo o viaduto, tornou-se uma coisa muito difícil a ponto de eu ficar, tipo, como desmaiar mesmo, desfalecer. Então, um pânico total para mim. E eu preciso superar isso porque eu não aguento mais. O tratamento com a hipnose, também conhecido como hipnoterapia, ganha muitos adeptos. É usado principalmente para ajuda a pessoas que têm problemas como insônia, depressão, ansiedade e fobias diversas. A consulta custa, em média, 300 reais. A hipnose trabalha o psicológico e o corpo acompanha todo esse processo. Uma pessoa que fumou durante muitos anos, por exemplo, pode, em instantes, sentir náuseas ao tocarem um cigarro. Ou mesmo ver o grande ídolo ao seu lado e sentir uma emoção bem diferente. Acompanhamos a sessão de hipnose de Shirlene. Shirlene, cozinheira, 44 anos de idade, fuma há quase 30 anos e veio para cá em busca de ajuda para largar o vício. Você não vai conseguir fumar. Você vai sentir muito nojo. Você não consegue fumar. Muito bem. Quando eu contarei, André, você abre os olhos e eu vou te dar um cigarro. Você não vai conseguir fumar porque você vai vomitar se você sentir o cheiro de cigarro. Ó, tô com a carteira de cigarro aqui pra dar pra ela. Posso dar? Aqui, Shirlene, já que você fuma, tá aqui o cigarro. Vontade de fumar? Náusea. O que você tá sentindo? Náusea. Nância de vômito? Não quer fumar? Ainda na sessão de hipnose, ela ficou com as mãos anestesiadas e não sentiu o fogo do isqueiro. Chegou também a ficar com gagueira. Não consigo falar, não. Shirlene se impressionou ainda mais quando o hipnólogo disse que à sua frente ela veria um homem despido. Minha nossa! Quanto que você tá vendo que eu tô curiosa pra saber? O homem pelado aí na frente, isso aí. Ele tá totalmente pelado? É. Tá com vergonha? Ele tá totalmente pelado? Eu tô... Homem, filho. Eu via na TV, mas não acreditava, né? Porque até chegar na agência é bem... É bem fantástico, assim. Vai largar o cigarro? Vou. O hipnólogo garante que 98% das pessoas são suscetíveis à hipnose e que a hipnoterapia pode curar diversas doenças psicológicas. Eu tenho muitas pessoas que passam muitos anos tendo algum tipo de fobia, depressão, algum tipo de vício, talvez 20 anos, 30 anos. E com a sessão de hipnose, isso acaba. A hipnose pode ser uma grande aliada de diversos tratamentos que afetam a mente. São 10 horas e 9 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho